Bota aí lá eu aí, viu? Ah, mas eu que fiz vontade de mudar, mano Toma, nossa, humilhado Não, fica cagado Amassa ele Tem que ser o Deus pra não saber fazer o torneio, né? Uma hora Nem a pau! Que isso, cara? Que cara é cagado, mano? Esse cara é muito cagado, velho O cara te amassou, Ruta O cara foi cagado O cara não fez isso por querer, mano Nem todo mundo sabe Ele não fez isso por querer Esse cara é muito cagado, mano E ainda usa a skin do Deus, mano O cara é muito cagado Nossa, piorzinho do momento, parça